Quem impedirá, quem impedirá agindo Deus, quem impedirá Em todas as intenções daqueles que estão rezando Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha nosso o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Repita comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Eu creio na tua presença real na Eucaristia Eu creio na tua presença real na Eucaristia Dá-me a graça da maturidade da fé Dá-me a graça da maturidade da fé Que eu tenha fé em ti que Deus é Deus Que eu tenha fé em ti que Deus é Deus Dê discernimento do certo e do errado Dê discernimento do certo e do errado Dá-me a maturidade Dá-me a maturidade Dá-me a maturidade E a docilidade ao Espírito Santo E a docilidade ao Espírito Santo Dá-me a graça Jesus Dá-me a graça Jesus Eu possa construir o teu reino Eu possa construir o teu reino Dá-me Senhor a maturidade na fé Dá-me Senhor a maturidade na fé Na busca de uma conversão constante Na busca de uma conversão constante E afastar de tudo o que é mal e mundano E afastar de tudo o que é mal e mundano Dá-me a maturidade na fé Dá-me a maturidade na fé De abrir-me para a caridade De abrir-me para a caridade Amém Amém